Olá malda e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo que eu trago hoje para vocês é nada mais, nada menos do que um vídeo de truques Mas um vídeo de truques bem diferente daqueles que nós temos feito aqui no canal Todos os truques que eu trago hoje aqui para vocês estão relacionados com comida Malta, eu não percebo nada de culinária A única experiência que eu tenho na cozinha é a queimar cozinhas Sim, cozinhas, no plural Confesso que estou assim com um bocadinho gigante de medo para este vídeo Mas sim, eu estou a invocar aos deuses de quê? Da culinária? Será que os deuses da culinária querem saber de mim? Não sei, mas eu neste momento estou a invocar a todos os deuses para que este vídeo corra bem Sem mais demoras, malta, vocês já sabem o que é que tenho a fazer Deixar o vosso like aqui em baixo Se querem encontrar mais vídeos deste género aqui para o canal Se inscrever ao canal e ativar também o sininho das notificações Estou sempre a ver aqui deste lado, estou a derreter Mas estou-vos a ver na mesma Passem lá no Instagram e sigam-me também por lá É por lá também que vocês podem enviar-vos truques por mensagem privada Se bem que eu agora, agora daqui uma pausa Eu acho que nós temos que levar a hashtag Joana Cobaia lá para o Instagram Portanto, sempre que vocês virem um truque lá no Instagram Para o qual vocês olham e pensam Hum, eu quero ver a Joana Cobaia a testar isto Aquilo que vocês têm que fazer é comentar Hashtag Joana Cobaia Assim é muito mais fácil a mim depois escolher os truques para este tipo de vídeos Porque assim só tem que ir ao hashtag e fica lá tudo guardadinho Portanto, já sabem, vamos começar a transferir o hashtag Joana Cobaia lá no Instagram Agora, sem mais demoras, bora lá começar com este vídeo O primeiro truque é assim um truque básico Para a gente dar aqui uma introdução neste vídeo Que é este truque aqui Que não envolve grande habilidade Acho eu, se calhar envolve muito mais habilidade do que aquela que eu estou à espera Vocês estão a entender? Eu estou toda derretida Dois segundos de ar-condicionado, por favor Tivemos aqui a pausa para o ar-condicionado Mas aqui estamos Portanto, a senhora tem uma maçã Eu pedi ao Luís para ir ali ao mini-mercado abaixo Comprar uma maçã Portanto, nós só temos uma oportunidade isto de correr bem Aquilo que ela faz é partir a maçã ao meio com as mãos Com as mãos, como assim? Ela diz que nós só temos que analisar a maçã Perceber onde é que está o risco dela Onde é que está o risco dela? Que risco? Minha maçã não tem esse risco, senhora Eu acho que é preciso muito mais habilidade do que aquilo que eu pensava para este truque E muito mais força do que aquela que eu tenho Eu comecei no ginásio, não é? Eu voltei a treinar e a fazer exercício Mas... Não, está a ver? Não está a acontecer nada Eu não sou uma pessoa com muita força de braços Eu não sei como é que isto vai correr Primeiro, eu nem sequer consigo descobrir onde é que está o raio da linha que ela fala Eu não estou a entender qual é que é a linha da maçã Vamos cá ver como é que ela faz e invocar o Samuel Massas Que há em mim Ok, bora lá isto Ela descobre a tal linha que eu ainda não consegui descobrir Eu não faço a menina que linha que é que ela está a falar Eu não sei, eu estou confusa Minha maçã não tem nenhuma linha Pois já diz que nós temos que pôr assim a mão E assim a outra E que é só fazer? Vamos lá outra vez? Como é que ela faz isto? Será que a linha é isto? Vou tentar E rodar Outra vez Os meus bracinhos não estão a rodar para isto Vou chamar o Luís Amor Precisa a tua força Já estou a ficar com a mão vermelha e não está a acontecer nada Está a saber o que a senhora faz? Ela parte a maçã a meia Ela diz que temos de descobrir qual é que é a linha Pois bem, eu não faço a mínima que linha que ela está a falar Eu sinto aqui um relevo Então eu assumi que fosse isto Ok, ela roda Ela faz tipo assim Não Está a fazer alguma coisa? Está a fazer alguma coisa? Calma Não Está a parti-la Ai, os migueiros Ela meia sempre esmigalhou Eu acho que é a espécie de rodar Sabes? Ela faz tipo assim E depois ela Ela roda Ok Acho que acabámos de assassinar uma maçã Por que é que nós não conseguimos? Será que a nossa maçã não é das boas? Bolas Não temos mais nenhum take, malta Só aqui é uma maçã Eu não sei o que é que aconteceu Mas o que é certo é que isto não ficou bem E nós ficámos com uma maçã esmigalhada Vamos passar para o próximo truque E o próximo truque é este aqui Que é simplesmente delicioso Pelo menos aparenta ser Eu estou tentada Aquilo que nós temos de fazer é começar por bater 3 ovos Está fácil Depois colocar na frigideira Vai fazer uma omelete E depois mete uma tosta Não é uma tosta É um pão de forma com manteiga Mas bem capatrachado de manteiga Lá em cima E vira tudo Eu não sei como é que isto vai correr na parte da viragem Porque eu não sei Assim, zero à esquerda da cozinha aqui Zero à esquerda Depois mete fatias de queijo Mete bacon Eu não tenho bacon Mas tenho paio Deve servir Depois fecha aquilo tudo Bem, ele também falhou aqui a fechar Portanto, se eu falhar Não me julguem Isto está assim a fazer crescer água na minha boca E no meu bigode No meu bigode, na verdade, é transpiração Mas acho que está na altura de nós pormos isto à prova E de fazermos aqui o teste Para ver se é saboroso Se é bom Se é fácil de fazer Portanto, vamos para a cozinha E vamos experimentar este segundo truque do TikTok Eu já pus aqui os ingredientes que vou precisar Temos paio Porque não há bacon Portanto, temos paio Queijo Pão de forma Que eu acho que é aquilo que ele usa Eu na verdade não percebi se aquilo era pão de forma Se era aquele pão tipo doce Sabes? Não, deve ser pão de forma Hum, não sei Mas vamos usar pão de forma E esta é a parte dedicada Três jogos para bater e fazer um omelete Está tudo, não está Não estou esquecendo nada Falta manteiga Manteiga, manteiga, manteiga Nós pusemos aqui esta frigideira Não sabemos se isto vai dar para pôr as duas fatias de pão ou não Mas é a maior que nós temos Portanto, se não cabe aqui Não cabe mais nenhuma Ele começa primeiro por pôr uma cena na frigideira para não colar Nós também temos uma coisa dessa Colesterol frio É o que diz Meu Deus, eu não acredito que vou fazer alguma coisa para comer Malta, eu faço comida Mas eu só faço massa Tudo o resto não dá É estar acima das minhas capacidades Massa Vamos partir o primeiro ovo Eu tenho que sempre, calma Ele mistura tudo Ele faz gemim clara tudo junto, não é? Sim, é tipo uma omelete Portanto, é só pôr aqui o ovo Então, Phoebe Vamos passar então aqui para o pão E vamos começar a pôr a manteiga nas fatias de pão Comentem aí em baixo se vocês comem esta parte Eu acho que ninguém come esta parte Olha, aquilo já está quente Já? Como é que tu sabes? Porque está a dar o cheiro Vai Esta manteiga não é fácil de espalhar, mas é a única que há cá em casa. Mete uma na ponta. Não, mas... Isso era antes. Eu acho que ele faz assim, em sério. Sim, sim, vá, mete essa. Agora vou virar. Vê se está bom para virar. Ele vem aqui, só que foi mal. Um, dois, três... Correu mal. Está lá tapado. Duas fatias de queijo. Já não compro paio há tanto tempo. Reparem só, eu só estou a fazer uma tosta de óleo em toda a desarrumação que eu já fiz. Agora, ele fecha isto. Não sei bem como, mas ele fecha. Quase. Está, está, está. Está lá. Juro que isto parece mais fácil do daquilo que é. Testemunhem este momento. Três, dois, um... Está aqui em palma. Estou demorarás, tu é? Ok, vamos tirar. Vamos tirar, já está bom. É o seguinte, não está tão bonita quanto a do TikTok. A minha está, não sei, está um bocado mais gorda, mais cheia, não é? Está a sair tudo mais para fora. Claramente eu não tenho aquela alidade, não consegui dar aquele amor que o senhor conseguiu dar. Mas, eu acho que está cá. Vamos provar. Vamos ver o sabor. Meu Deus, que delícia. Então. Está bom. É bom? Agora é a minha vez. Está quente. Está a beida quente, não está? Estou a sentir na minha mão. Não. Isto foi muito estranho. Veio uma vizinha que eu nunca vi na vida dizer que estava sem wi-fi. O senhor podia dar a passe da neta até amanhã. Eu não dei a passe da neta. Eu não conheço a senhora. Eu nunca vi cá no prédio. Nunca. Eu sei lá se ela vai entrar no roteiro e me vai rolar as minhas passas. Eu não sei como é que essas coisas funcionam. Em relação a isto. Está bom. Está bem quente. Outro quente. Outro quente. Outro quente. Está tão bom que eu tenho que ir para comer tudo, não é? Hã? Porque eu estou querendo um bocadinho. O que é que achaste? Provas este truque do TikTok ou não? Estou pronto. Eu também. Está mais que aprovado. Vale a pena. Experimentem em casa. Cuidado. Espero que tenham mais quentinhas do que eu. Virem aquilo rápido para não queimar como a nossa. O próximo truque é fazer um bolo. Mas calma. Vocês sabem. A qualidade deste lado é zero. Portanto. É um bolo super fácil de fazer. Zero saudável. E que dá zero trabalho. E supostamente só vamos precisar de dois ingredientes. E aquilo vai ser um bolo. Eu não sei como é que isto vai acontecer. Porque a minha mãe sempre me ensinou. Que é preciso tipo ovos, farinha, leite. Qualquer coisa mais para o bolo. Se quiserem que seja descolado. Tipo descolado em pó. Agora só assim. Ai que fermento para ele crescer já agora. Mas segundo aqui os nossos amigos do TikTok. A única coisa que nós precisamos para fazer um bolo de oreo. É oreo e leite. Eu confesso que isto não tem assim grande aspecto. Mas eu já estou aqui a sentir o sabor. Porque eu amo molhar oreo no leite. E principalmente. Se calhar isto vai ser estranho para alguns de vocês. Molhar oreo no iogurte. Eu sei. Pode ser estranho. Mas é muito bom. A primeira coisa que é preciso é de uma caneca. Agora vou precisar de quatro oreos. Isto é muito pouco oreo. Isto é uma. Está aí a partida. Mas é uma. Estão todas partidas. Vamos colar. Tadá. Duas. Na verdade isto é para partir assim. Três. Será? Será que está à direita? Mais ou menos. Parece direita. Mas não está à direita. O que interessa é que estão quatro. Agora vou pegar aqui na minha colher. E vou partir as oreos todas. Mas o objetivo é ela ficar tipo bem picadinha. Fiz as neiras. Eles primeiro metem leite. Calma. Vou buscar leite. Vou pôr leite. Eu acho que deve estar bom assim. Não quero pôr demasiado leite. Tem ainda ali um bocado de leite. Entretanto as oreos já estão a ficar mais moles. E vou esmigalhar isto tudo. Isto está a ficar bem gostoso. Não está com um aspecto muito bonito. Mas eu acho que está mais ou menos aquilo que estava no TikTok. Agora está na altura de ir à cozinha e colocar isto durante um minuto e meio no microondas. Sempre muito rápido. E supostamente ao fim do minuto e meio nós vamos ter aqui um bolo de oréu. Bora lá para a cozinha ver se isto é verdade. Já estou aqui com a nossa caneca. A nossa caneca que é da Fora Alphonse. Vamos fazer aqui um momento de promoção. Malta. Se vocês quiserem comprar alguma coisa na Fora Alphonse. Não se esqueçam de ter o código Joana Gentile. Que verdade. 10€ de desconto. Agora vamos pôr esta caneca no microondas. Estou muito excited. Isto vai ser tipo o dia da engorda. E estas unhas malta? Olhem-me só para esta unha. E a minha postona está a descolar-se. Que lindo. 4, 3, 2, 1... Momento da verdade. Meu Deus. Cheira a bolo. Juro de cheira a bolo. E agora isso vai estar quente. Parece que alguém comeu a Oreos e Vimito aí dentro. Está um bocado esponjoso mas está bolo. Está um bolo. Isto está bem quente. Não está? Eu estou a sentir. Estou a ver o fumo sair. Olha ali o fumo. Ah! Ah! É quente. Aqui com os dentes pretos. É bom. Mas eu sinto que um minuto e meio foi pouco. Queres provar? Está mais cru, né? Mas está bolo. Está um bolo. Como é que isto dá um bolo? Qual é que é a ciência que está por trás disto? Como é que isto acontece? Está aprovado este truque? Sim. Está aprovado. Eu também aprovo este truque. Resultou. Deu um bolo. Eu nunca pensei que fosse estar um bolo. Mas deu certo. Portanto, aprovadíssimo. Para o próximo truque vamos experimentar fazer o famoso Dalgona Coffee. Estou muito curiosa para ver como é que isto vai correr. Eu sinto que toda a gente depois desta quarentena já experimentou fazer este café. Excepto eu. A primeira coisa que nós precisamos para fazer o café é colocar água a ferver. Enquanto a água está a ferver, eu vou começar por colocar o café aqui dentro da taça. Porque, na verdade, o único café... Nós não tínhamos isto cá em casa. Eu não vou comprar. Que temos são estes aqui de saquetas. Que é a mesma coisa. Só que vem em saqueta, não é? Será que está muito? Será que está pouco? Que confusa! A ciência deste truque é nós termos exatamente a mesma quantidade de café e a mesma quantidade de açúcar. Agora vamos passar para a parte do açúcar. E vamos pôr uma colher... Ai, este açúcar está à pedra. TANAN! Agora que já temos aqui o café e o açúcar, está na altura, deixem-me só verificar, de ir buscar a água quente. Ele só mete uma colher de água quente e tem que ser a água mesmo tipo super quente, a água a ferver. Porque se for simplesmente a água quente da torneira, pelo aquilo que dizem, não resultei. Se for água fria, muito menos. Por isso, eu vou buscar a minha água a ferver e vamos experimentar fazer o raio deste café. E depois temos que passar para a batedeira. Agora está na altura de colocar a água a ferver aqui dentro. Meu Deus, eu espero não me queimar. Eu não sou, assim, a pessoa mais indicada para fazer isto. Eu sou muito desastrada. Done! Agora, aquilo que temos que fazer é bater isto até ficar, assim, uma mousse. Já temos aqui a batedeira. Tenho que me dirigir aqui a este canto. Desejem-me sorte, o Luís acha que eu vou ter que limpar a sala toda a seguir. Sabes que estás enxada à parede. Não vos aconselho eu fazer isto à mão. Porque se vocês tentarem fazer isto à mão, vão estar aqui até amanhã. Peguem logo na batedeira e façam logo com a batedeira. É muito mais fácil. Está assim. Isto muda meio que de cor. Fica assim num castanho não agradável. Tenho aqui a minha caneca que, digamos de passagem, que é bem semelhante com aquela que eles normalmente utilizam. E vou pôr leite. Sei lá, até meio? É. Até meio, não é? Já temos então aqui o nosso leitinho até meio do copo. Agora o Luís foi buscar o gelo, que é para colocarmos o gelo e depois o café. Ai, muito calor. Temos então aqui os três cores de gelo e bora lá passar para a parte do café. Já sujei a minha mesa toda. Isto tem muito bom aspecto. Vocês estão a sentir isto? Eu não ganhei um ponto por apresentação. Olha-me só para isto. Agora temos a nossa paninha de metal reutilizável. E vamos pôr aqui dentro. Meu Deus! Bem, vou provar. Esta porra é boa. É bem boa, não é? Está bem, bem. Meu Deus! Há quem me meta depois coisas por cima, tipo chantilly assim. Eu não sou fã dessas coisas. Eu gosto mesmo assim. Só se vocês ainda não experimentaram, experimentem. Eu quando vi estes tiktoks, eu confesso que não dava muito por este café até agora. Embora o sabor seja completamente 5 estrelas, eu confesso que a minha paciência é sim a zero. É nula. E eu só quero a coisa mais rápida para ser feita possível e imaginária. E neste caso nós temos que ainda pegar na batedeira, esperar um bocadinho. Dá um bocadinho de trabalho. Mas... Compensa. Dá para ver que eu gostei, não é? Já quase que acabei o café. Na minha opinião e também no do Luís, ele interessante já foi para o quarto. Nós aprovemos completamente este truque. O café é realmente delicioso. E agora já percebi porque é que as pessoas andavam todas malucas com este café. Porque realmente é muito bom. E pronto malta, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu tenho um cabelo aqui, não tenho? Tenho, estou a sentir. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado que eu tenha vindo aqui pôr à prova truques do tiktok e truques de comida, que são truques que eu ainda não tinha trazido aqui ao canal. Se vocês gostaram deste vídeo e já sabem o que é que tem que fazer, deixar o vosso like aí embaixo, se inscrever ao canal e ativar também o sininho das notificações. Não se esqueçam de passar lá no Instagram. O meu nome utilizador é Joana Gentil. E não se esqueçam de utilizar também a hashtag JoanaCobaia nos truques... Este hashtag foi um bocado mal feito. A hashtag JoanaCobaia nos truques que vocês querem que eu traga aqui ao canal que vocês me encontram lá pelo Instagram fora. Está na altura de me despedir de vocês, malta. Portanto, beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau! Sintam a minha transpiração, sintam o que eu passo para gravar um vídeo para vocês. Vou começar a secar o meu cabelo assim. Tchau!